Pessoal, a gente vai conversar agora com o André Pereira, ele é produtor e roteirista do filme. Então, O Rastro é um filme de terror psicológico brasileiro, ele estreia em março do ano que vem nos cinemas, 30 de março, e ele é sobre o hospital sendo desativado e os últimos pacientes tem que ser retirados do hospital. E aqui a experiência que a gente trouxe para o Comic Con é você entrar no nosso hospital, você é internado, você recebe um avental hospitalar, uma pulseira de identificação e você passa por um labirinto dos corredores com muitas surpresas e depois se você sobrevive à experiência, você coloca a sua pulseirinha de sobrevivente. Muita gente já colocou a pulseirinha? Cara, a gente está chegando aqui em 2000, que foi a primeira leva de todos os pulseiros que a gente fez, a gente está tendo que fazer mais, porque hoje é sexta-feira, ainda tem sábado e domingo aí pela frente. Está muito legal. André, e a estreia do filme? A estreia do filme é 30 de março nos cinemas. Por favor, gente, é um filme muito diferente, muito legal. O nosso trailer acabou de passar no painel, no auditório Ultra, passou agora no auditório Cinemark também, que foi incrível, 3.500 pessoas lá. E o nosso trailer está passando aqui no stand e na terça-feira sai online. Me ajuda.